Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Branda do blog Brandy Wonderland Eu tava aqui gravando um vídeo super legal falando sobre editores alternativos de foto Só que o vídeo babou, não deu problema, né? Eu fui tentar espelhar a imagem do celular, não deu certo, enfim Eu põe no meu vídeo, fiquei gente agora Mas como eu já tava arrumada, eu decidi continuar gravando pra vocês E eu já queria dar algumas dicas pra quem vai fazer a prova do Detran Então se você quer saber mais, continua me assistindo Eu elaborei algumas dicas, que são dicas que eu gostaria de ter ouvido Eu espero que as dicas ajudem vocês, eu sei que não é muito fácil, a gente fica nervosa mesmo Eu lembro que no meu primeiro dia de aula, eu ficava pensando na prova Meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou um dia antes? Então eu tava quase morrendo do coração, né? Na hora eu já não tava mais ali, tava completamente anestesiada Até hoje eu fico me perguntando, gente, como é que eu passei nisso? Eu, a pessoa mais ansiosa da face dessa terra, conseguiu dar um jeito e passar Então, a primeira dica que eu quero dar é, se possível, seja a primeira pessoa aí Isso porque se você for por último, você vai ver um monte de gente não passando E isso vai te deixar mais desanimado Então, por favor, se der mesmo nervosa, vai A dica número dois é, mesmo que você tenha errado muito durante as aulas práticas Esquece tudo isso, tenta fazer o melhor possível Esquece que você errou, que você deixou o carro morrer, que você esqueceu de dar seta Esquece, sério A terceira dica é, respira fundo, não pira e faz tudo com calma Eu sei que é complicado não se apressar na hora de ligar o carro e já sair Mas vai devagar Vê se você botou o cinto Repara nos retrovisores Vê se a pessoa do teu lado tá de cinto também A pessoa que vai tá do teu lado, ela não vai tá com pressa Você não vai tirar tua mãe da forca, nem ninguém que você ama Então, fica tranquilo, tá? Respira A quarta dica é, não tenha medo de parecer nervosa É bem comum que todo mundo fique nervoso Então, se te perguntarem se tá tudo bem, você fala Não, tô nervosa Foi isso que eu fiz e a moça me deu uma palavra de ânimo E foi bem legal pra mim, pelo menos A quinta dica que eu vou dar é Seja simpática, quebre o gelo Porque às vezes a gente fica tão nervosa que esquece de dar bom dia, boa tarde Uma vez que você é simpático com a pessoa que tá do teu lado Você acaba quebrando uma barreira É menos uma coisa pra você se preocupar A pessoa acaba sorrindo mais, você acaba sorrindo mais E aí fica mais fácil também A sexta dica é, na hora de desligar o carro, não tenha pressa Vai desligando devagar, vê se você não tá esquecendo nenhum detalhe Se você ligou o farol, não sei que hora você fez a prova Desliga também, vai devagar, puxa o freio de mão Gente, tem gente que esquece desses detalhes Porque já fez tudo e quer sair logo dali pra não errar E acaba errando justamente nessa parte Então não dê esse mole, beleza? Se você já fez essa prova uma vez e reprovou Não fica achando que vai reprovar de novo Tenta fazer como se fosse a tua primeira vez Quando você não passa de primeira, é comum que você fique traumatizado E vai achar que vai errar sempre no mesmo ponto Eu conheço pessoas que já reprovaram cinco vezes E eu vejo tanto que isso atrapalha na vida delas Então esqueçam um pouquinho que é a segunda, terceira vez de vocês E façam como se fosse a primeira mesmo E a minha última dica é Você não é o seu resultado Se você foi mal durante a sua prova Não significa que você vai ser uma péssima motorista E que você nunca mais vai conseguir dirigir Da mesma forma que se você for muito bem Isso não significa que você já é uma excelente motorista Porque o que vai te preparar O que vai te capacitar é a tua prática no dia a dia Eu mesmo me considerava uma aluna muito mediana durante a autoescola E na hora da prova eu fui bem E depois eu passei por alguns perrengues E falei, meu Deus do céu, não sei dirigir E daí conforme o tempo foi passando Eu fui pegando mais prática Hoje em dia eu vou e volto da faculdade todo dia sozinha Vou pra vários lugares E eu consigo ver que eu tô evoluindo, sabe? É uma evolução constante Então não deixem que o resultado final ali Seja teu resultado definitivo Se você foi bem, ótimo Continue evoluindo Mas se você foi mal Por favor, não pare aí, sabe? Sempre ao dia seguinte, depois Pra você ir aperfeiçoando Bom, essas foram as minhas dicas Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que ajude vocês Eu desejo de coração que vocês consigam passar Sei que a gente fica muito ansioso Mas tentem descansar um pouquinho mais em Deus Beleza? Até o próximo vídeo E tchau! 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 Tchau!